Boa noite! A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mais uma oração da noite debaixo da bênção, debaixo da unção, minhas ovelhas queridas e amadas e quem está entrando aqui hoje pela primeira vez. Essa noite nós iremos fazer a última oração da campanha A Porta que Deus abre e ninguém fecha. Assim como está encerrando o mês hoje, encerra também essa campanha e eu tenho certeza que cada oração, escute isso aqui, cada oração que você fez foi uma semente que você lançou no mundo espiritual. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, seja coisas boas ou coisas ruins. Eu tenho certeza que você plantou as suas orações, plantou sementes boas e esse próximo mês que estamos para entrar agora será um mês de bênção, de vitória, de dupla honra, onde você terá muitos e muitos testemunhos para contar. Você crê? Toma posse. Para encerrar essa campanha hoje, nós vamos orar. Eu senti no meu coração de orar. Fazer a oração do Salmo 23, que é uma oração que traz prosperidade, que traz um tempo de honra, de mudança de cenário, todas as sortes de bênçãos. Amém? Deixa eu falar aqui rapidinho com quem está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Você está na maior corrente de oração do mundo e eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui porque Ele quer fazer algo na tua vida. Eu vou te dar uma direção que vai te ajudar muito. Nesse momento, você se inscreva no canal. É gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? É a única forma de você receber as próximas orações. Vou dar o passo a passo. Aí embaixo tem a palavra para inscrever-se em letras vermelhas. Olha aí. É só você clicar. Observe que ao lado tem o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois tem a palavra todas. Você vai clicar. Somente isso. E aí, sempre que eu entrar aqui em nossa rotina espiritual, que é às 5 da manhã, agora às 18 horas e à meia-noite, o YouTube vai mandar oração diretamente para o seu celular. Amém? Então não deixe de se inscrever e seja abençoado, abençoada a partir de hoje. Minhas ovelhas queridas, antes de orar e entregar tudo aqui que eu vou entregar nessa noite, eu tenho uma palavra que eu quero ler para você e debaixo dessa palavra te dá um direcionamento. Amém? Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é uma direção do Pai para mim e para você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. A Bíblia aqui está escrito galardão, mas já estou traduzindo já. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que quer dizer? Grande recompensa. Olha isso aqui. Me arrepiei todo aqui agora, muito forte. Estou sentindo Deus aqui agora. Deus fala para você nessa noite, nesse momento. Não abandone a vossa confiança. Ela tem grande recompensa para você. Você não está confiando que uma porta vai se abrir? Não perca essa confiança. Você não está confiante que a causa será liberada? Aqueles que têm uma causa na justiça, um benefício. Você não está confiante que será liberado? Não perca essa confiança. Você não está confiante que o seu relacionamento vai reatar? Você que teve um problema no seu relacionamento e vocês terminaram, se afastaram? Você não crê que vai ter a reaproximação? Não abandone essa confiança. Você não crê que quando você for pegar os novos exames, não vai ter mais doença nenhuma, não vai ter mais nenhuma enfermidade, não abandone essa confiança. Olha o que a Bíblia diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Com efeito, você tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É nisso aqui, é nisso aqui que muita gente, é nisso aqui que muita gente, ela tropeça. Porque fé, duas coisas você tem que ter. Fé, fé e perseverança. O que é? Qual a diferença de fé para perseverança? Fé é você acreditar que algo vai acontecer. acontecer. Eu acredito que a porta vai se abrir. Eu acredito que a causa será liberada. Eu acredito que eu vou reatar o meu relacionamento. Eu acredito que algo bom vai acontecer. Fé é acreditar. Perseverança é você conseguir continuar acreditando o tempo que for necessário até aquilo acontecer. Porque tem pessoas que a própria Bíblia diz, ovelha querida, que é como as ondas do mar. Você já viu as ondas do mar? Pessoas que têm um ânimo dobre. A Bíblia chama de ânimo dobre. Como as ondas do mar. Se você for no mar em um horário, o mar vai estar cheio. Se você for no mar em outro horário, vai estar vazio. Tem gente que agora acredita. Daqui a pouco não acredita mais. Tem um momento que está com a fé para derrubar um Golias, um gigante. E daqui a pouco está com a fé lá embaixo. Até acredita, mas não consegue perseverar na crença. Eu acredito hoje. Eu acreditarei amanhã. Eu acreditarei depois da manhã. Eu vou acreditar o tempo que for necessário até a minha promessa acontecer. Você entende? Porque fé, a maioria tem. O que falta em muitos é perseverança. Continuar acreditando. Continuar perseverando. Olha o que diz aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Que eu já expliquei. Recompensa. Com efeito, você tem necessidade de perseverança. Você tem necessidade. Uma pessoa perseverante, ela não para de orar. Ela não para de confessar. Ela não quebra a rotina espiritual. Uma pessoa perseverante, ela não vai quebrar a rotina espiritual. Ela vai ouvir as direções, vai colocar em prática. Ela vai ficar na fila da bênção. Porque ela sabe que um momento é a bênção dela que vai chegar. Persevere. Persevere. Sabe por que, ovelha querida? O inimigo só procura um momento. O inimigo só procura um momento, uma brecha. Uma brecha para tentar colocar uma dúvida. Uma brecha para colocar um desânimo. Por isso que nós temos que estar sempre em oração. Sempre. Se você ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro livros que falam da vida do Senhor Jesus aqui na terra. Quando ele passou, quando ele andou nessa terra como ser humano. E você vai ver que o Senhor Jesus, filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele orou. Ele orou. Ele perseverava em oração. Como é que eu e você não vamos orar? Como é que eu e você não vamos orar? O inimigo só espera isso. Um dia que você pare de orar. Ah, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não vou orar. É quando você não está muito bem que você tem que orar. Você já viu? Ah, hoje eu não estou muito bem. Não vou tomar remédio. O remédio você toma quando você não está bem. Então, no dia que você não está muito bem, é aí que você vai orar. É aí que você vai fortalecer a sua rotina espiritual. Porque você tem necessidade de perseverança. Porque se você não perseverar, você não vai alcançar a promessa. Você entende? O inimigo, ele é sujo. Minha avó dizia assim, o inimigo é sujo. Eu estava ontem, não sei se você lembra, que eu falei na oração da meia-noite. Olha como são as coisas. Eu falei na oração da meia-noite sobre pessoas. Por que é importante você orar meia-noite? Porque você está blindando o teu sono. Existem pessoas que são visitadas de madrugada. São visitadas por trevas, por seres malignos, através de pesadelos. Não é sonho, é pesadelo. E eu falei várias coisas na oração da meia-noite. Quem viu eu falando? Escreve aí. E aí, na última oração da meia-noite agora, eu falei sobre pessoas que sonham com alguém correndo com uma faca para tentar matar. E aí, quando foi hoje mais cedo, hoje durante o dia, eu fui olhar o Instagram, que eu sempre respondo minhas ovelhas o máximo que eu posso. Aí uma ovelha mandou uma mensagem para mim. Eu até coloquei lá no Instagram a mensagem, a conversa. E vou ler aqui para você. E se você for no meu stories, você vai ver. Ela diz assim, Bom dia, meu bispo. Tive um pesadelo muito estranho. Acordei assustada. Às 3h30 da manhã. Acabei de fazer a oração, que acabei perdendo pela primeira vez. Olha o que ela diz. Acabei perdendo pela primeira vez. Depois de mais de um ano, eu dormi antes da meia-noite. E o pesadelo foi eu fugindo de uma pessoa que queria me matar. Quando coloquei a oração, estava falando sobre isso. Que Deus nos livre do mal. Deus esteja contigo, meu bispo. Aí eu escrevi assim para ela. Justamente no dia que você pegou no sono, aconteceu isso, né? Está repreendido. E eu falei justamente sobre esse tipo de sonho na oração da meia-noite. Eu vou orar por você. Eu não acredito em coincidência. Nas coisas de Deus, não tem coincidência. Não existe coincidência nas coisas de Deus. Na oração da meia-noite, eu falei justamente sobre isso. Eu nunca tinha falado sobre isso. E eu falei, por que você tem que orar à meia-noite? Porque muitas vezes você tem pesadelo com pessoas que estão correndo atrás de você para te matar. Isso representa ataque espiritual. E ela, durante um ano, sempre acompanhou a oração da meia-noite. Nunca dormiu antes. No dia que ela pegou no sono, ela teve o pesadelo. Ou seja, o inimigo, ele aproveitou aquela oração que não aconteceu dela para setar ela. Cada oração é uma blindagem. Cada oração é uma proteção. Por isso que eu sempre entro aqui em horários específicos que eu sei, como seu profeta, como homem de Deus, que são horários chaves de resposta. São horários, chega a me arrepiar aqui, são horários que o mundo espiritual está se movimentando muito. Por isso que eu falo para você, nossa rotina espiritual não é em qualquer horário. Não é à toa que eu oro nesses horários. Cinco da manhã, agora dezoito horas e também a meia-noite. Persevere. Quando for, você está vendo que vai chegar dezoito horas, entre aqui antes, já me espere. Eu não deixo aqui uma janela aberta, me espere. Entre, não quebre a sua rotina espiritual. Você tem necessidade de perseverança para que você alcance a promessa de Deus para a tua vida. Amém, minha ovelha querida. Você entendeu? Eu vou orar com você nessa noite o Salmo 23. Você já colocou tudo? Você já colocou tudo que representa a sua vida financeira aí na minha frente? Tudo. Carteira de trabalho, causa na justiça, a chave do imóvel que você quer vender, a chave do imóvel que você quer alugar, tudo. Deixa aí. Agora, preste atenção. A partir de amanhã, vou começar logo pela oração do dia. A partir de amanhã, eu vou, nós vamos começar, como sempre no início do mês, começamos a campanha. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Não é verdade? Entre o dia primeiro ao dia sete, começaremos essa campanha, esse propósito. Você, primeiro, no dia primeiro, vai fazer o seu propósito por você, somente por você. E a partir do dia dois ao dia seis, você pode fazer pelos seus familiares. A partir de amanhã, eu explico melhor. Porque todos os dias tem ovelhas novas, pessoas novas que entram. Então, eu preciso explicar. Não é verdade? e amanhã, na oração da noite, dia primeiro, a primeira oração da noite até a sétima, as primeiras sete orações da noite, estaremos orando o Salmo 91. Para quê? Para colocar Deus na frente desse mês, para que Deus venha quebrar os ataques espirituais, para que venha ser um mês de muita proteção, de muito livramento para você, sua casa e sua família. Então, a oração do dia, os primeiros sete dias, mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados. As primeiras sete orações do mês da noite, Salmo 91, inclusive, a partir de amanhã, nas primeiras sete orações da noite, para a oração da noite, prepare um pão e uma água. Prepare um pão e uma água. Amém, minha ovelha querida? Vai ser muito forte. Agora, outra coisa que eu vou orientar vocês, que durante alguns dias eu vou orientar, e isso é para o seu bem. Quando você entrar na oração, observe se você está realmente em nosso canal, o nosso canal, Bispo Bruno Leonardo. Existem pessoas mal intencionadas, que às vezes fazem alguns canais fakes aqui, mas sempre cai, mas faz alguns canais fakes aqui, e aí a pessoa entra achando, vê o meu vídeo, porque alguns extraem o vídeo, vê o meu vídeo, e acha que é uma oração, e acha que é a oração no nosso canal, e não é. Pega uma oração antigas. Então, olhem, observem. Outra coisa, quando você vê na internet, ou aqui no YouTube, algum vídeo, e mostrando assim, faça a sua oferta dobrada, eu vou orar, e tal, alguém está usando a minha imagem para fazer isso. Se você entrar em algum vídeo, que estiver assim, faça a sua oferta dobrada, e eu vou abençoar você, não sou eu, você sabe que seu Bispo não faz isso. Automaticamente saia do vídeo. Você vê um vídeo meu escrito isso, faça a oferta dobrada, que eu vou te abençoar. Pode sair na hora. Tem alguém que está querendo te enganar, seu Bispo não faz isso. Por isso, que em todas as orações, aqui embaixo, lá nos comentários, no primeiro comentário, eu coloco as contas da igreja e o Pix. Existem pessoas colocando a minha imagem, e colocando o Pix, e-mail, Bispo Bruno Leonardo. As ofertas, que você envia para o ministério, são todos em nome da igreja. Igreja Batista Avivamento Mundial. E o Pix é no CNPJ da igreja. Amém? Eu preciso falar aqui, para que você não venha ser enganado, enganado em fazer, achando que está fazendo o bem, fazendo algo para a obra de Deus, e alguém está enganando você. Observe. Observe. Amém, ovelha querida. Glória a Deus. Então, a partir de alguns dias a mais, eu vou estar falando isso, porque tem ovelhas que estão mandando essas mensagens para mim, que tem pessoas usando a minha imagem, mas para isso existem as leis, e a minha equipe já está vendo isso, mas eu falo isso por questão de você, de cuidar de você, de vigilância. Amém? Outra coisa, esse mês de maio, certamente lá no final do mês, eu vou estar fazendo a consagração das crianças. A consagração das crianças. E isso é muito, muito importante. Em uma das orações, já tenho até a data, mas mais breve eu falo. Em uma das orações, eu vou parar aqui para fazer a consagração das crianças. Você tem filho em casa? Você tem filho? Tem sobrinhos? Tem criança em casa? Você que é criança, que me assiste. Esse mês vai ter uma oração aqui, que eu vou separar um momento para vocês, para consagrar vocês. Criança consagrada, é criança abençoada, é criança guardada, é criança protegida. Então, ovelhas queridas, se você tem sobrinho, se você tem sobrinha, se você tem filho, já coloca eles para ouvir as orações. A própria Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando crescer, não se afastará dele. Eu fui consagrado a Deus, no ventre da minha mãe, ela me consagrou. Mas, além disso, uma coisa que me ajudou muito, a estar nos caminhos de Deus, foi que, quando eu era criança, tanto a minha mãe, tanto eu ouvia a palavra de Deus, ela colocava no rádio, eu ouvia, quanto eu ia para uma escolinha, de bíblica infantil, que falava sobre Deus. E aí, eu aprendi. E quando eu fiquei adolescente, eu fui buscar a Deus. Então, quando você é um pai, você é uma mãe, e você coloca a sua filha, no caminho de Deus. veja que aqui, eu não ensino o seu filho, sua filha, a ir para uma religião, ou ir para uma igreja, eu ensino sobre Deus. É a melhor coisa que você faz, para o seu filho, para a sua filha, é colocar ele no caminho de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era um rei. Davi teve um filho chamado Salomão. Davi não deixou nada, para o filho Salomão, porque tudo que Davi tinha, ele ofertou a Deus, para fazer a casa de Deus. Mas Davi deu, um direcionamento a Salomão, que mudou a vida dele. Me arrepiei aqui. Davi disse assim, para Salomão, filho, ame a Deus, e busque a Deus, e isso te fará feliz na terra. E a Bíblia diz que aquele, Davi não deixou, testamento, não deixou riqueza, mas deixou um direcionamento, que mudou a vida de Salomão. Salomão começou a buscar Deus, Salomão começou a adorar a Deus, a conhecer a Deus, e um dia Deus perguntou a Salomão, depois de uma oferta que ele deu, Deus perguntou a Salomão, o que você quer que eu te dê? E ele disse, eu quero sabedoria. E Deus disse, você conhece a história, Deus disse, você não me pediu riqueza, não me pediu a morte dos teus inimigos, você não me pediu, que eu prolongasse os dias da sua vida, por isso eu vou te dar muita sabedoria, e antes de você não existiu, nem depois de você existirá, homem mais rico do que você. Então, o pai dele não deixou nada para ele, mas deixou um direcionamento, que mudou a vida dele, o buscar a Deus, o amar a Deus. E vocês que são crianças, vocês que são crianças, se preparem, esse mês vai ter um dia, separado na oração da noite, para vocês, inclusive, todas as crianças, que tem amigos, que ainda não oram, ensinem a eles, mandem eles se inscreverem, para no dia, no final do mês, eles estarem aqui também, na oração, e eu consagrar eles, tá bom? Vai ser bênção. Criança consagrada, é outra, a criança que é consagrada a Deus, ela tem outra realidade de vida, pode ter certeza disso, amém? Então se preparem, atenção os pais, as mamães, já se preparem, tá bom? Eu vou orar com você agora, e por você, o Salmo 23. Vamos orar? Eu vou colocar aqui agora, o fundo de oração. Eu quero que você, feche os seus olhos, eu quero que você, repita essa oração comigo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Pai querido e Pai amado, nessa oração, da hora sagrada, oração da viração, no horário em que o Senhor visita o homem, olha Pai, para esses milhares de filhos e filhas que estão aqui agora, pararam tudo para te buscar Senhor, e outros filhos e filhas que entrarão aqui em outros momentos, pela primeira vez, Senhor guarda a vida deles, abençoe que esse próximo mês, venha seu mês de vitória, e de bênção, Pai, que a perseverança esteja no coração da tua filha, que a perseverança esteja no coração do teu filho, que nada nem ninguém abata esta fé, e que pela perseverança dela, pela perseverança dele, eles alcancem a promessa, a vitória, diga assim comigo Senhor, que em meu coração, esteja a perseverança, e que eu nunca desista, de orar, de te buscar, dos meus sonhos, e das minhas promessas, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos debedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você diz, amém, diga glória a Deus, amém, meia noite nós vamos voltar, sete minutos, na presença de Deus, não perca, amém, ovelha querida, e eu quero que você compartilhe, tá bom, compartilhe com 33 pessoas, que é o número de Jeová Geré, e que todas as bênçãos de Jeová Geré, estejam sobre a sua vida, ó, já te disse que te amo hoje, um beijo, um abraço, até meia noite, compartilhe, e eu quero que você tenha, as bênçãos de Jeová,